Para começar, eu queria que você contasse um pouco para a gente da história da Banda Wod, como surgiu dos primeiros passos e o que vocês estão fazendo hoje. Bom, a Banda Wod surgiu assim, foi meio que de supetão, a gente não esperava que a gente fosse, na verdade, formar uma coisa tão grande assim, virar uma coisa tão grande assim, porque ela surgiu de uma festa que os meninos tinham o nome da banda, que era uma festa só de brega e tal. Aí depois de um tempo, eles fizeram um flyer que viralizou total, inclusive até o Diplo, Madonna, inclusive até o Diplo retweetou esse flyer e daí os meninos falaram, poxa, o pessoal gostou tanto, já que a gente tem experiência com música, por exemplo, o Davi ele é músico, o Matheus é videomaker, também publicitário, formado, falou, gente, vamos dar continuidade a essa ideia, porque eu acho que é uma ideia bacana e não tem, não existe, é uma ideia que não existe. Aí eles me chamaram, a Flora nunca fez parte da banda, de fato, ela fez parte do flyer e da festa. E aí assim que começou, eles me chamaram para participar e a banda começou assim, aí depois a gente lançou o Shake de Amor, que foi a minha entrada na banda, assim, de fato. E é isso, e a gente está aqui hoje, muito feliz. Que bom. Kendi, a banda UO tem alguns elementos que fogem da fórmula tradicional dos grupos pop no Brasil. Vocês surgiram de Goiânia, tocam tecnobrega e a banda UO tem uma vocalista transexual. Nesse período, nessa trajetória, já houve alguma situação de preconceito por conta de algum desses elementos? Gente, deixa eu te falar, eu evito um pouco me dar da minha cara a tapa para esse tipo de coisa, para preconceito, esse tipo de coisa. Tipo, eu trabalho, faço meu trabalho, que assim, eu tento fazer da melhor forma. Nós todos, né, fazemos, eu, Matheus e o Davi, a gente faz o nosso trabalho da melhor forma possível e a gente está aqui para agradar quem gosta da gente, sabe? Tipo, eu não acho que eu, que, não me preocupo e não me ligo com quem não gosta de mim ou quem não, quem, sei lá, tenha preconceito contra o fato de eu ser transexual ou qualquer outra coisa dessa, assim. Você sempre se percebeu, Kendi, como mulher? Na verdade, perceber mesmo, a gente tem uma, tem a fase, né, as fases. Quando a gente é criança, a gente foi criado como homem, né? Tipo, nasci e tal, e chegou uma fase, assim, tipo, sei lá, entre os 10 anos, que teve uma, uma, sei lá, uma mudança, assim, na família brusca, que todo mundo percebia que era uma coisa meio louca, assim, até para mim mesmo. E aí, graças a Deus, minha família nunca foi, nunca foi má comigo. Sempre foram muito bons, assim. Tentaram me entender ao máximo. Minha família é evangélica, sabe? Tipo, foi criada dentro da igreja. Mas, graças a Deus, a minha, a parte que me criou, que ficou junto comigo, que esteve comigo, são pessoas muito bem instruídas e muito bem resolvidas e são inteligentes e buscaram saber o que era, junto comigo, porque eu também não sabia o que era. Kendi, você acha que essa data, o Dia Internacional da Mulher, ou a Semana Internacional da Mulher, pode ser um bom momento para as pessoas ampliarem o entendimento que tem sobre gênero? Eu acho que sim. Na real, eu penso o seguinte, gênero sempre foi diferente de sexualidade, né? As pessoas precisam entender que existem um milhão de gêneros, assim. Não existe só o masculino e o feminino. Esse é o mais comum, né? As pessoas identificam sempre isso. Mas existem um milhão de gêneros. E a partir do momento que você se identifica entre um dos dois, que eu acho que é uma coisa que acontece, sei lá, gradativamente na sua vida, eu acho que você tem que ser respeitado e tratado da forma que você quer ser tratado, independente das pessoas quererem ou não, entendeu? Tipo, eu acho que isso é respeito. Eu sou uma mulher, sim. Eu me respeito como mulher, de todas as formas possíveis. Independente de eu ter nascido em outro corpo, a minha cabeça, a minha conversa, meu papo, minha vida é toda baseada no mundo feminino. Não existe como me tirar disso. Então, já que eu me respeito como mulher, eu estou me tratando e me respeitando como mulher, eu acho que, assim, é um dia bom pra me darem parabéns, sim. Porque as pessoas, às vezes, não passam por cima disso, né?